As Assembleias As Assembleias eram, reuniam o pessoal, claro, não tinha televisão, nem telemóvel, nem nada Não havia nada, não havia nada E iam para ali para os... aqui, por exemplo, aqui neste sítio É abaixo da casa um pouco para ali Ali em baixo na... onde havia encruzilhadas Pessoal reunia ali, conversavam, destinavam as malandritas para ir roubar da noite fruta O vareira às padeladas, ou ir para os cerões E era ali que se resolvia as festas, os bailes, era na... chamavam-lhe Assembleias E era ali que se ensinava tudo e isso era prática comum aqui e quase em todas as freguesias por aí Isso a gente não saía, mas não havia... não havia nada A gente vivia aqui todos isolados Claro, quando eu penso que daqui íamos... aqui para o monte, da noite Para ir a um serão e eu levava ao cordeão A quem levava era sempre... havia sempre uns gajos que gostavam de andar com o cordeão às costas Daqui para São Fins, portanto, o quê? Quatro quilómetros, sei pelo monte, acima Sim, mais Mais Da noite, e às vezes chovia E a gente sabia... passava... havia uns carreiros... Carreiros e a gente sabia que estavam as pedras, não tropeçava nem nada Agora até de dia no chão já um gajo tropeça E os gajos iam por aí acima e eu quando penso que só para estar sentado à beira de uma moça Por exemplo, um quarto hora Depois vinham os de Gondomil e era à vez Agora fora os de Bordeaux, agora entravam os de um e depois entravam os outros É, para namorar e para dançar e havia aqueles regulamentos E depois aí a cabia as pegas e a barulho às vezes ia se arrafar mesmo O primeiro estouro era para o candeeiro que ficava tudo às escuras pronto Já estava... já estava... Era toda coisa dos namoros é que se dava às pegas entre freguesias Nós aqui com o Friestas, diz que chegaram, já os nossos mais antepassados Chegaram a combinar um embate e uma noite e ali para as barcandes ou assim viram os de Friestas Eles viram a combater ali, havia a ser a paulada ou não sei Claro Tinha vindo de Lisboa, tinha vindo de Lisboa eu, nos anos 50 e... Era assim, era e por aí que estavam as pegas Eu vi e depois estava por aí e fui no primeiro batismo de contrabando que eu fui À noite chegámos ali abaixo com um saco de café às costas eu e mais E o Júlio, o Pepe e o Mário Por ali pela beira do Rio e tal, às tantas... Pá, um tiro, carai! Nunca tinha ouvido um tiro Ah, carai! Fiquei atrapalhado de tal maneira que o Júlio, é um gajo gafosa Teve que me levar a milho ao saco e tudo a atravessar o Rio para o outro lado E no dia antes, à noite, havia uma moça lá, muito simpática Ah, Manel e tal, como eu tocava acordeão e tal Nunca mais lá acima e tal São fins E havia um moço aqui que namorava com uma irmã Digo, Adão, vou contigo lá acima e tal Eu chego lá e diz-me, esse moço já tinha moça, já namorava há muito tempo com ela E depois eu ia me preparar para ir Para namorar com a irmã e tal Mas não, estava... Estava o que é o ex-marido, estava a namorar e depois ainda tinha quatro à espera Como é? Eu vinha de Lisboa, não sabia daqueles truques Como é que é? Como é que é que aconteceu? E o quarto lugar? Não, vamos já embora Ah, Manel, tu depois encontrava-me Ela dizia, de som, vai lixar outro E que é o próximo lugar? E que é a música, é o próximo lugar? Seja que não falava o ombro